Como é que é? Rosa Juvenil Rosa Juvenil Pois sai, Rosa Juvenil Rosa Juvenil Você nunca esquece daqui? A linda Rosa Juvenil Uma roupa Rosa Juvenil, você vinha cá? Rosa Juvenil Rosa Juvenil Rosa Juvenil Rosa Juvenil Vem, converse daqui, você não pode nem Olha a conversa aí que tá filmando, viu? E a Ju Foi onde até? Não pode falar besteira aí É, tá no máximo aqui Tá no máximo Show Na réia Você comprou o que? Liza, agasalho Tem um show A massa Você comprou o que lá? ESPN filmando o jogo do Cass Quanto é a favor? Merci R$15 R$100 Muitos Aten island Atual interceptou